Bem-vindos! Aqui estamos nós no nosso terceiro vídeo do quarto episódio de The Lion Song E só falta falar com esse cara aqui Com licença, Franz Markert, você conhece ele? Sim, eu conheço ele e o trabalho dele Muito bom, de fato Embora nós nunca tenhamos nos encontrado Eita Ah, esse cara aqui eu lembro Alguns meses atrás Essa cópia está dando muito certo Ele está copiando? Tracer Great está mostrando o meu último retrato essa noite no salão Eu estou muito orgulhoso de você Esconder a pintura antes que eles vejam Ih, ele está suando Esconder Marketing Pode Já ter visto você antes É... Continuar É... Como se nada tivesse acontecido Vou esconder a pintura, né? Um... Um tema bem durão Como você pode ver Um tema bem difícil, como você pode ver Eu tenho certeza que você capturou ele Ou A atenção A admiração dele ou dela O próprio marketing e outra exibição Mais trabalho para você, Paul Seu velho Obrigado por me convidar, Marker Espere aí Eita, que foi isso? Oi, véi Ah, isso foi uma exclamação judia Não entendi o que aconteceu Ele está bem atrás de mim Ixi Eu preciso me esconder em algum lugar Você não vai escapar dessa vez Uh oh Stop Pare aí Eu tenho que me esconder Senhor Puta que pariu Você derrubou sua pintura Como pode ser? Pare bem aí Pode ficar O que é isso? Isso é... É uma das minhas pinturas Pare, Weber Isso é um mal... Isso é um mal entendido Foge 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 Olha ele aqui pequenininho Vocês estão vendo? Não entendi nada Do que que está fugindo? Nicole Oh Oh Você tem visto a nossa garotinha? Ah Ela está correndo de novo Olá É... Olá Garota bonita Tudo o que eu vejo é um anjo Ela não pode estar correndo de você Tudo o que eu vejo é um anjo Bem aqui na minha frente Ah... Com licença Você é linda Senhor Eu perguntei para você sobre uma garotinha Nicole Ah... Então ela... Tem a sua... Então foi a sua bela voz Ecoando por entre as ruas Me chamando aqui para você Eu... Imagino que o seu nome é Nicole também? Minha querida Você pode me chamar do que você quiser Meu nome é Paul Esqueça garota Eu tenho que pintar você Meu nome é Paul Que bom para você Agora... Você... Olhou para aquela boa... Aquela encrenqueira da Nicole Agora que você mencionou Eu vi uma garotinha Em qual direção ela foi? Eu poderia lhe dizer Por um beijo Que você vai me dizer o seu nome Pelo amor de Deus, né? Que você me diga o seu nome Eu não acho Que cara retardado Oh... Lembre-se de mim Hahaha Mano Ele está bem atrás de mim Eu não acho que ela foi Você não vai escapar Escalar a... Ficar no meio da... ... Ah, eu tenho que escalar, né? Eu não posso escalar a... Eu tenho você finalmente Não! O que eu tenho que fazer com isso? Era pra você escalar seu burro Ai, não acredito Eu encontrei com o Marker Muitas vezes Mas eu estava abate do seu interesse Eu era invisível para eles Provavelmente porque eu não sou muito Uma boa pessoa Eu decidi que isso deveria mudar Então você era um artista de rua Copiando pinturas famosas Para turistas Ah, entendi, por isso que isso devia ser ilegal Alguma coisa do tipo Os primeiros trabalhos de Marker Não eram tão sofisticados Quanto seus últimos retratos Parece que você Realmente teve uma sensação Incrível, overnight, sensação Eu esqueci o que significa essa expressão Mas enfim Eu gosto de pensar que as pessoas ao redor dele Os seus mecenas Como o Gretchen Lawson E todo E eu estava sempre No caminho mais No menor caminho O ajudou a se envolver mais rapidamente Mas você mencionou que o Marker Percebeu você? Nós nunca fomos formalmente apresentados Mas eu fiz minha presença ser sentida Algumas semanas atrás Eu fico imaginando Se esse é o lugar certo Ali, Gustavo Clint Aquela é Vilma Dorf Aquela deve ser Que é Lawineck A crítica Ó, lá está a marketing Nossa, é o Franz Ferdinando Franz Ferdinando Não é a banda não, gente É o Conde que O Duke, sei lá O Conde que seria assassinado Algum tempo depois Não Não pode ser Ele não é Não gosta muito de arte Provavelmente Algum Idiota Gustavo Clint Hehehe Que ela é Vilma Certamente não A jovem Dama está acompanhando O professor Caban É a sua nova protegida Ah O professor Caban Era o cara lá Que Onde é que está? Será que é esse aqui? Enfim Não é a Vilma Então no final Ela não ficou com o Caban Aquela pode ser A crítica Não sei o que lá Claro que é A senhorita Lawineck Todo mundo conhece ela Seu burro Do que você me chamou? Quem é aquela pessoa? Um artista fracassado Ou um mendigo? Talvez ambos E ali está o Marker Isso é definitivamente o lugar Que a audiência Desagradável Vestido assim Eu vou parecer Um idiota No meio desses Ah não Vou parecer uma mula Dentro de Cavalos de corrida Eu preciso um disfarce As roupas fazem o homem Eu não acho Que alguém vai se importar Se eu emprestar Essa jaqueta Porra Um guardanapos Um deles pode servir Como uma Nossa Como um lenço Aqui Quase Certo E agora O que eu faço? Falo com coisa? Com licença Alguém Parece que alguém Livrou meu copo Quer dizer Alguém colocou meu copo Fora do lugar Aqui está senhor Obrigado Cheers Ah sim Ele pegou um copo Extra Que disse que Alguém Perdeu Meu negócio Lá Quando você tem um copo Recebe um copo E daí você não sabe Onde colocou É isso que eu quis dizer Eu devo tentar Me enturmar Falando com alguns Dos convidados Talvez alguém conheça Quem é Qual que seria O seu último tema Falar com Nossa Falar com o Clint O nome de cara Calma Tem aqui pessoas Peraí O que é? Olhar é Os negócios Lá Não parece que Esse Um velho Vai começar A qualquer hora Não sei o que é um velho Realmente não sei o que é isso Ah um velho A senhorita Não sei das quantas Boa noite Madame Lassenbach Gret E agora Aqui está muito Amiguinha Aqui é mais Aqui é tipo O sobrenome dela Senhorita Não sei o que Boa noite Eu conheço você De algum lugar Você não se lembra De mim Eu realmente lamento Mas eu não consigo Me lembrar da sua cara Ah Me perdoe Eu posso Eu vejo que Se lembrar Eu não consigo me lembrar De onde nós nos encontramos Também Bom Se vocês Não Por favor Me explique Eu preciso encontrar Mais alguma coisa Sobre a senhorita É porque senão Não vai adiantar Vamos conversar Com o Clem Aqui Meu querido Gustave Sim Nossa Que esse cara É meio Enxerido Meio Malandrão Que prazer Estar na sua companhia E a sua Senhor Weber Paul Weber Ah sim Tipo Você sabe qual é O próximo tema Do Marker Ele não me disse Mas nós devemos ver Em alguns momentos Não é Como você conheceu O Franz Marker Bem Eu descobri ele Você não estava aqui Quando eu o apresentei Eu Eu pensei Que a minha Tia Estava realmente Muito doente Naquele dia Eu lamento ouvir isso Por favor Com licença Eita porra Tá difícil Hein Eu preciso falar Com ele de novo Caramba Será que se eu falar Com o Cara Eu consigo uma informação Sobre a Gret Garçom Você não sabe Alguma coisa Sobre os convidados Aqui O que você acha Que eu sei Sobre a Senhorita Não sei das quantas Ela é um gênio Se você Se é que eu já vi um Pintar é fácil O que Mas distinguir arte De coisas mundanas Eu não tenho certeza Se eu concordo E o real E o real Do falso Isso é difícil Bom Do jeito que você coloca Algumas imitações São realmente boas E o que Você Não entendeu O meu ponto Não importa O que posso me dizer Sobre o Marker Eu temo que a resposta Para essa Para essa pergunta É Não Você trabalha Sempre em eventos Como esse Sim Quando eu não estou Servindo no café Eu tento me focar Nos eventos culturais O que você Pode me dizer De eventos culturais Significativos Oh Você deve estar Brincando Apenas olhe Para essas pessoas Que nós reunimos aqui Crème de la crème De Viena A última vez Que eu vi eles Foi em um Único lugar Foi quando Eu estava Cuidando das mesas No Do senhor Clint No aniversário Do senhor Clint Ah interessante É não é Bem obrigado O aniversário Do Clint Foreign Live Deve estar Lá também Então vamos lá Nossa senhora Você de novo Você se lembra Onde nós nos encontramos Nós nos encontramos No aniversário Dos Clint Ah havia tantos ali Você deve Me perdoar A minha memória Ruim Não tem problema O que você Gostaria de falar Comigo Eu estava Me pensando Sobre O que você Tem feito Ultimamente O que o Pinter vai Pintar O ultimo Pintura dele Bom Falasse É um bom assunto Apenas entre Você e eu Você conhece Qual é O ultimo Tema dele Você vai ver Em breve Não vai De qualquer modo Do que eu escutei Ele ou ela Foi uma Um Um tema Muito desafiador Eu posso dizer Que é alguém Que ele era Realmente familiar Ó Muito interessante É tem mais Alguma coisa Que tal Sobre O que você Tem feito Ultimamente Ó É uma Questão Bem pessoal Não é Desculpe Eu apenas Tenho Procurado Mais Por suas Críticas Aham Bem Tem mais Alguma coisa É só Perguntando Sobre Quem O Marker Vai pintar A seguir Quem sabe Ela fez Uma carinha Ele realmente É uma pessoa Complicada Não pode ter Você Realmente Não pode ter Dúvidas Sobre isso É difícil É Saber Prever Qual O que Vai pegar O interesse Dele Na próxima vez Então você percebeu Eu vou deixar Assim Com licença Acho que é isso Clint Meu querido Gustavo Sim Sobre a sua Festa de Aniversário Nós falamos A sua festa De aniversário Nós falamos Você Lembra De Discutir Sobre a nossa Colaboração Puto O cara É carudo Você quer dizer Um modelo Para o Grupo Nude Você quer dizer Sobre o lance Lá De fazer Os nudes A cara Dele Sim Eu vou Deixar Com que você Eu vou Rever as coisas Na minha agenda Por favor Faça isso Eu estou realmente Precisando De mais Querubins Essa foi Perto Por favor Com licença Aqui Bom Acho que está Na hora de ver A pintura Eu acho Que eles vão começar Ah Unveiling É tipo Descurtinar Oh meu Deus Do céu Cada dia Aprendendo mais Sobre inglês Graças a esses jogos Unveiling Descurtinar Mantenha Se pintando Marker Nós podemos Fazer uma Futurna juntos Você é um É Crítico É um Não É um comerciante De arte Eu vendo Pintura Sim Sim Aqui está O meu cartão Eu sempre Gosto de Receber Novos Patronagens Novos Mecenas Só que No caso Ele não vende Ele copia E vende Eu devo Ter vendido Uma dupla Das suas Já Senhor Clint Putz O cara copiou E vende Mano O cara é safado Ninguém sabe O que o amanhã Vai nos trazer Eu posso Confirmar Que você Já suspeita Eu sou Um Eu sou Um Falsificador Você copia O trabalho De um artista Então Vende Como se fosse Um digital Apenas A arte Fina É compreensível Existe Muita coisa No Display Esses dias Eu apenas Copio Os melhores Você copia Mais do que O Você que copiou Mais do que O Market E eu Peraí Você copiou Mais do que Um dos quadros Do marketing Não é Como eu Não poderia Market Era um sonho Estando na realidade Eu copiei Muitas Dos seus trabalhos Iniciais Então eu vendi Para eles Para turistas Ricos Como se eles Não soubessem Ah Entendi Então ele Meio que Tipo Copia Os quadros Dele No meio Da rua E vende Para os caras No meio Da rua Não Mas o cara Também é burro Para achar Que um Pintor De rua É O próprio Marker Mas 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 você Desviu Os erros Dos seus caminhos Mas os turistas Não estão Meio Embaixo Esses dias Mas você Decidiu Se concentrar Nas suas próprias Inspirações Inspirações Eu devo Listar Para você Os artistas Com que Eu trabalhei Que foram apenas Descobertos Depois que eles Foram mortos Eu poderia Eu não posso Ficar esperando Pelas minhas Recompensas Ah Meu Ah Desculpe O que você Iria dizer Que ele Cresceu Outgrill Bought himself Infelizmente Eu Ok Ah Entendi Que ele Realmente Pera Depois eu explico Calma Ah Senhoras e senhores Por favor Fiquem juntos É hora de mostrar De descortinar A última Pintura Do Franz O que será? Alguma ideia? Os seus temas São todas as classes E todos os caminhos Da vida É impossível saber Eu espero Que seja um homem Dizem que ele Tem Encontros Com todos os tipos De Nossa É dito que ele Tem casos Com todos os seus modelos É O que você Quer dizer É Você espera Que ele Pinte Você Entendi Bem É claro Que eu Gostaria Honrada Que isso? Ah É o Cara dele É o avô dele Não O avô dele O tio Não O avô Eu sabia Que não havia Jeito De eu copiar Aquilo Você Já viu As pinturas Então Explicando O que o cara Falou Antes de começar O último Último Frame A última Lembrança É que O Franz Deu um jeito De fazer Com que Não desse Mais Para a gente Caminhar Junto E agora Até explicaram Porque dessa vez Ele pintou Algo Que não tinha Como Esse cara Copiar Bom Você viu As pinturas Mais recentes Dele Sim O trabalho Dele se tornou Muito Escuro Meio Darker Depois E a luz Que estava Indo No nosso Mundo Ah Entendi Volta 22 Km Cavaleiros Vocês fizeram O impossível Mas vocês Conseguiram Manter a minha Mente Longe Do meu destino Eu agradeço Não tão rápido Você é um Jornalista Você era um Jornalista Você deve ter Uma história Para contar Ah sim Eu tenho Uma curta Eu queria escrever Mas minha família Era com Contra O filho De um barão Naturalmente Teria que Ser militar Então Eu não poderia Continuar Escrevendo Eu desejei Eu desejava Que eu tivesse Uma história Como um De vocês Todos nós Quatro Certamente Temos Alguma história De alguma forma De qualquer forma A de vocês É muito diferente Eu acho O que você Quer dizer Que nós Três Somos Homens Inglês Ted Não sei O que quer dizer Ah Todos nós Somos homens Que estávamos Na Enfim No corpo militar Eu sou da Quinta armada Aqui O mesmo Quinta armada Sim Seguindo para o campo Oeste De Drina River Mas você Você era um oficial Ah Entendi Enlistado Seria tipo Conscrito Que seria Aquele cara Que não quer Seguir carreira militar Mas teve que Seguir carreira militar Porque era Obrigatório Naquela época Então teve que Enlistado Seria isso Conscrito Agora ele é um oficial Mesmo Sexta armada Sim Não é óbvio Não apenas isso Mas você Entrou no trem Para a Winner National A academia militar É aqui Eu Estou Não estou muito bem Preparado para ser Um soldado De qualquer forma Seis meses de treino Para ser um Líder Eu suponho que Vai ser nenhum Tipo de Salvamento Mas eu gostaria Enfim Eu imagino que Isso vai ajudar Alguma economia Mas eu preferia escrever Ah não Estou lendo errado Eu suponho que Isso não Deveria ser Que isso não Precisava ser dito Mas eu preferia escrever Escreva as histórias Que nós contamos Para você Existe uma forma De guardá-las A vida Que nós nunca Poderemos ver de novo Escreva o que você Ver Escreva o que você Ver Nas próximas Semanas Meses Alguém deve Escrever O que vai Acontecer E que Se que Vai never Be another War like So that Ah Alguém precisa Escrever Então Talvez Nunca mais Tenha que eu Ver Outra guerra Como essa Eu gosto De pensar Sobre isso Também Não Não Eu não acho Mas eu concordo Escreva as histórias Que nós contamos Se você Acha que elas Têm algum valor Mas escreva Também Para os homens Que você Liderar As histórias Todas as histórias Importam Otto Você está Indo para a guerra Para dar ajuda A sua família Isso é porque A Vilma Deixou a casa Agora é minha Vez De ajudar Mas eu não tenho Talento Para falar Isso não E não tenho Muito talento Para apontar Um E não precisa De muito talento Para apontar Um rifle E atirar Mas o que você Deve pensar É Jovenzinho Eu vou lhe dizer Isso Eu não sou Covarde Eu estarei Na linha De frente Ah Isso realmente Não precisa De talento É Pense no que você Acabou de dizer Eu acredito em você Sim A sua irmã Tem talento Sim A sua irmã Tinha talento Mas ela não Precisou É Apenas estar No Parte Não Mas ela não Precisou É Fazer valsa No topo Do No topo Do palco É Realmente Tomou um tempo Até que ela se tornasse O que ela é hoje Mas no final Ela saiu de casa Do mesmo jeito Todas as oportunidades É Enquadradas Eu dei a minha palavra Eu vou lutar Até o meu último suspiro Se eu puder É Brincando de herói O que Qual o problema Com vocês Eu posso ver Que você realmente Está se esforçando Você Está pronto Para a batalha O seu sangue É como fogo Nas suas veias Você está pronto Para a batalha E por que não Eu vou para a guerra Você deve estar Preparado Para o que Vem a vir Como a sua irmã Se prepara Para escrever As músicas dela Ela Encara os medos Dela De frente Ela nunca Aceitou Nenhuma ajuda Mas você Não está sozinho Você não vai estar Sozinho No campo De batalha Sua família Depende de você Seus Você deve Confiar Nos seus Companheiros De armas Devem Confiar De você Você Vai estar No meio De todo mundo Entre a sua casa E o caos Nossa Você deve Proteger A música De Vilma Essa música Que vai se lembrar Você Da sua casa Da sua família Amigos E os seus Quentes queridos Eu não preciso Eu não vou Decepcioná-los Você irá Se você Ir Sem Sem pensar No meio Da Enfim Do fogo inimigo Você não pode ser Tão Imprudente Para ser Imprudente Ser imprudente É ser cego Cego? Eu não entendo Encontre A calma Profunda Dentro de você Você deve Estar É alerta A adrenalina Vai Te guiar Mas nunca Deixe ela Deixe ela Te cegar Você Você já Esteve Nessa situação Antes A sua história Os homens Na Na taverna Onde a sua irmã Tocou A sua família Precisava do dinheiro E você Se afundou Se afogou Na briga E ela Te dominou Eu nunca Queria Que eles Pegassem Aquele dinheiro Ficar calmo Você faz Como parecer Ser fácil Não é É a coisa Mais difícil Que há As escolhas De Vilma Devem ter tido Uma grande influência Na sua vida Estou realmente Olhando Pelas Linhas Que eu mudei Você vai pensar Sobre o que eu disse Eu sei que você Me quer o bem Mas eu Estou certo Eu tenho confiança Em mim mesmo Eu já estou Cansado de viver Na sombra de Vilma Eu irei lutar Por mim E pela minha família Eu imagino Se você poderia Mudar as suas Essências Você teria Outro tipo De visão De vida Você mudaria De ideia Se a Vilma Tivesse feito Escolhas diferentes Ou por que você Está Nesse trem Eu não sou Interessado Em escutar As suas Conversas Você me ajudou Deixe-me ajudar Você Você não pode Por que Me diga Por que você Se alistou Eu não me alistei É Lieutenant É tenente Eu fui Drafter Ah tá Enlisted É alistado Agora que eu estou Entendendo bem Desculpa gente O meu inglês Não é perfeito Enlisted É que você Se aliou Aliou não Enfim Entrou na arma Pelo seu desejo Drafter Realmente foi carregado Isso aí Que é conscrito Mesmo Theodore Por que você Se alistou Por que Guerra é loucura Hahaha Isso realmente Faz muito sentido Como Guerras Começam É Por Ambição Por 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 causa de Ambição não Por causa de mesquinharia De riqueza Ou terra É O medo Daqueles que Não são como nós E aqueles que Você acha que Podem nos causar Algum mal É Uma Vingança Contra As balas Dos fanáticos E você acha que Você pode parar Tudo isso Provavelmente não Não Sozinho De qualquer forma Mas eu acho Eu acho que eu poderia tentar Eu sei que isso parece tolice Você tem alguma coisa em mente? Sim O que faz Quem faz as decisões que fazem guerras? Políticos Não soldados É mais É uma perda de tempo política É mais Os políticos Perdendo tempo Do que um inimigo Baioneta a baioneta Talvez eles deveriam tentar Com mais esforço Para encontrar outra solução Uma solução Como o que você fez Com aquela foto Quando a sua professora Estava indo É Certamente Uma lamentação Que você realmente Mudou Com as suas próprias mãos Precisamente Você realmente parece Muito apaixonado Sobre isso Eu sou Inocente Eu suponho Mas você tem um Talento com as palavras Sua sinceridade É óbvia A sua professora Te ensinou bem Eu não chamaria Eu não chamaria O disfarce Que ela usou De sincero Eu compreendo Porque ela fez É claro Você compreende? O que você quer dizer? Que deve ter Mais verdade Naquele disfarce Do que você pode ver Eu posso realmente Pensar sobre isso Eu quero inspirar as pessoas Mas eu não sei Como eu posso fazer isso Você tem a coragem Eu vejo isso Em você Você vê mais em mim Do que eu vejo Naturalmente Apenas Assim como Hacknex Como assim? Você Não poderia Chamar isso De bravura Que a sua professora Pegou as aulas De Nanner? Sim, claro Extraordinariamente Mas como eu posso ser corajoso Você está botando a sua vida Em risco Pelo que você acredita Você tem a paixão Que as pessoas irão responder Você se importa Você se importa Outros irão ver isso E vão escutar E o que As pessoas vão escutar Como é que eu posso fazer O que eu estou proclamando Não Como eu sei Que o que eu estou proclamando É a coisa certa Você é um cientista Não é? E daí? Você não pode saber Que você está certo Mas quando Você tem uma nova informação Você adapta A sua teoria Hacknex Fez isso no duelo Com o Zaller Lembra? Ela poderia ter destruído A carreira dele Mas alguma coisa mudou Naquela Naquela Palestra Ela conheceu Os sócios dele E o respeitou Sim Juntos Eles conseguiram Fazer tantas coisas Eu desejo Que eu gostaria De ter tanta certeza Quanto você Você estudou matemática Você compreende Coisas estranhas Claro Então eu aposto em você Eu tenho certeza Que a sua professora Também Isso parece Como algo Que ela faria Baseado em tudo Que você nos contou É o que parece As mudanças Que ela trouxe Não era apenas Por ela Mas para todos O que você quer dizer Com isso? Que ela não apenas Se focou Nas próprias teorias Ela mudou Ela mudou alguma coisa Nos outros Ao redor dela Enquanto ela estava Dando as aulas Então eu posso fazer também Nós estamos quase lá Então eu devo mudar Meus homens devem me ver Em uniforme Nós vamos até a estação Onde está Paul Ele foi embora Assim que você saiu Eu não acho que ele vai Nos juntar ao front Ele não vai Se ele Se ele não for Ele vai ser executado Por desertar Ele deve ainda estar no trem Eu vou procurar por ele Ai meu Deus Preciso de uma água E a gente continua Isso no próximo Até mais